Olha o que faz uma lágrima, olha o que faz uma lágrima, olha o que faz uma gota de lágrima. Eu tô te falando o que uma mãe falou comigo. Eu vou te falar o que uma mãe falou comigo, comigo. O filho dela, homem de boa índole, gente boa, um empresário bem sucedido. O diabo enganou ele, olha pra mim aqui, o diabo enganou ele e ele comprou uma arma. Mas homem de boa índole, homem bem sucedido, acho que pra se resguardar, sei lá, e deixou a arma dentro do carro. Numa batida policial, o que uma mãe falou comigo, numa batida policial, foi preso, tem porta de arma não, os senhores, velho e direito, sabem que esse crime não tem fiança. Ele teria que aguardar o julgamento no cárcere, teria que estar à disposição do juiz, teria que ser autuado. Ele pegaria no mínimo de trinta, de trinta dias a dois anos de cadeia, no mínimo. Ela me disse que isso foi num sábado, e o filho dela dormiu no cárcere. Não teve argumento, era o dia das mães no domingo, era costume dele almoçar com ela. Ela crente, membro da igreja do Senhor. Ela me disse, pastor Abílio, eu dobrei os joelhos, e perguntei pra Deus assim, Deus, quanto valem as lágrimas de uma mãe? Deus, eu quero meu filho sentado na minha mesa, almoçando comigo. Deus, eu sei que é domingo, Deus, mas eu quero meu filho. A advogada desse cidadão, estava tentando entrar em contato com o corregedor, e na hora em que a mãe falava com Deus, o corregedor estava, parece-me que no estado do Rio de Janeiro, atendeu o celular, e disse pra advogada, fique tranquila, vou ligar pra delegacia agora, mandando soltar o rapaz. Deus, quando a mãe levanta dos joelhos, o telefone toca, ela atende, e era o filho dizendo, bença minha mãe. Ela disse, meu filho está onde? Ele disse, estou a caminho de sua casa. Ela dobrou os joelhos e disse, Deus, tu ainda contemplas as lágrimas de uma mãe. Olhe nos meus olhos aqui, chorai, porque felizes são os que choram. Você está notando que esse culto aqui hoje é culto de lágrimas? Que jamais vamos esquecer o que Deus está falando conosco aqui hoje. Olhe pra essa toalha aqui, nas minhas mãos. Acredite, creia em nome de Jesus, que Jesus vai estar aqui hoje conosco, assim, ó, assim, nos meus e nos teus olhos. Vai passar uma toalha espiritual dizendo, filha, filho, eu estou enxugando as tuas lágrimas e trocando ela por muita alegria. Então, somente chore, porque os que choram são felizes. O Amor O Amor Amém Outro Era Profeta e era rei Mas nenhum portava os três ofícios Sacerdote Profeta E rei Nenhum Alguns tinha dois Rei, sacerdote Rei, profeta, sacerdote E profeta Mas os três ofícios? Nenhum Quando um se meteu a besta Tentando galgar para si os três ofícios Deus disse Chega Não te quero nunca mais Perdeu Os dois ofícios que tinha O de rei E o de profeta Porque ele queria também ser sacerdote Ele se invocou E foi sacrificar a Deus Porque Samuel atrasou-se Saúl disse Eu sou rei, sou profeta Então eu vou sacrificar a Jeová também Deus disse Aí não Rei, sacerdote E profeta Jesus E mais ninguém Só Jesus E mais ninguém Só Jesus É rei, profeta E sacerdote Que tal aplaudirmos Ao rei, profeta e sacerdote Rei Mas eu queria que você entendesse Que Deus respondeu a Ana Através das lágrimas Amados Há um poder tremendo Nas lágrimas Nas lágrimas Fique triste porque tu choras Fique não Alegrai-vos Porque estas lágrimas Ela será cambiada Trocada Em muitas e muitas alegrias Vai ver Eu olho pra tu E tu Até portas assim Sabe Varonilmente E a gente olha E diz Tá tudo bem com ela Ninguém nunca viu Essa irmã chorando Ninguém nunca viu Esse irmão chorando Mas Deus E você é que sabe Escondido Lá no banheiro Quietinha Pra que ninguém Te veja Quietinho Pra que ninguém Veja As tuas lágrimas E não Pense que você é fraca Nem confunda As tuas lágrimas Com fraqueza Apresenta-te Como um soldado De Deus Como um soldado De Deus Mas lá no cantinho Deus E você é que sabe Como tu choras Pois assim Diz o Senhor Deus que diz Chorai 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 As tuas lágrimas Será cambiada Em alegria Diz o Senhor Dos exércitos Abaixo que faz Tu leve Levante Que te que faz Joel capítulo 2 17 Está claro Que os sacerdotes E os ministros Devem chorar Eu aprendi Que se tem Lágrima no púlpito Tem lágrima Nos bancos Mas a Bíblia diz também Em Esdra Capítulo 10 Versículo 1 Que toda Igreja Deve chorar Deixa eu te contar Um segredo aqui E eu já tomou Assento Me veio uma luta Tão grande Mas tão grande Tão grande Que eu disse Acabou Deus Acabou Acabou A luta Fiquei em casa E a resposta E a resposta foi Dez minutos depois O telefone Tocando Eu atendi O telefone E eu voltei Para o quarto Chorando de alegria Porque a resposta Veio naquele telefone Quanto vale Um crente Chorando Nos pés Do Senhor Eu vim aqui Nesta manhã Para te dizer Que as tuas lágrimas Vão findar Eu vim aqui Para te dizer Que o que Jesus Falou em Mateus Capítulo 5 Versículo 4 Ainda está valendo Felizes são os que choram A partir de hoje O lenço de Deus Estará passando A tua face Levando Bajo Rebene Vais Tu e que faz O imãn Não vãn Tu e que fã Tu e que fã Tu e que Vem Não vim Mas Te e que fã Andalá Ia sou Que fã De Rebene Ia sou Que fã Tu Minamai Ia sou Que fã Ia Loco Toc Pocote Que fã Nem Ia sou Que fã Se A lube E A Cheque É fácil Chorarei sim Mas chorarei de alegria A partir de hoje Sabe aquele problema Que aos olhos humanos É impossível Tá entendendo Eu vou tentar Te explicar Sabe aquele pepino Grosso Como a repita Lá na Bahia Que aos olhos humanos É impossível Santa Apareceu uma faca Pra descascar Sabe aquela bomba Mais potente Que a de Orochimba Sabe aquela bomba Sabe aquela bomba Pede a Deus Pede a Deus Pra entrar com provisão Com lágrimas Pra tu ver uma coisa Pede a Deus Pra entrar com provisão Com lágrimas Pra tu ver uma coisa Deus trabalha Na falha humana Eu vim aqui Pra te dizer Eu vim aqui Pra te dizer Eu vim aqui Pra te dizer Vaso de Deus Eu vim aqui Pra te dizer Filha De Jerusalém Eu vim aqui Pra te dizer Cidadão do céu Que as tuas lágrimas Hoje Faz com que Deus O perito Por excelência Desarme A bomba Que Satanás armou Ela não vai explodir Ela não vai explodir Isso é uma revelação Isto aqui é uma revelação Ela não vai explodir O perito Por excelência Celestial Está entrando Com provisão Agora Quem está entendendo A palavra Aplauda O rei Dos reis Receba Receba Ainda tem? Daqui a pouco Aparece um cidadão Lá na praia E gritou Ei Pescaram Alguma coisa Eles gritaram A nó todinha Dando banho na isca Não pescamos Nada E ele gritava Nada Nada Já jogaram a rede Pro lado esquerdo Direito Tudo E o senhor Conhecemos isso aqui Com uma palma da mão Somos pescadores Estávamos de férias Por três anos Mas voltamos Licença prêmia Joga a rede Pro outro lado O que é isso A gente conhece Mas estou mandando Joga Quando jogaram Diz a bíblia Que quase arrebenta a rede De tanto peixe João inteligente Olhou e gritou Pedro É Jesus Pedro Pedro estava tão desviado Que a bíblia diz Que ele foi vestir a roupa Para cair na água Contradizendo tudo Se tira a roupa Para cair na água Ele vestiu Para cair Vestiu a roupa Imagina nadando de roupa Resumindo Chegou na praia A consciência O galo cantando Está entendendo? É agora É agora que ele vai dizer Eu não te disse Que tu não me amavas Coisa nenhuma Eu não te falei? Come meus discípulos Olhava para Pedro assim Pedro Não falou nada Aí ele chamou Pedro No canto assim Deu um abraço Vem cá Pedro Me responda aqui Uma coisa Tu me amas Ele olhou assim Ele pensou que ia ser Um xabu Como diz o bombaiano Ele pensou que ia ser Uma pancada Ele pensou que Jesus Ia bater de pau de quina Ele pensou que Jesus Ia retengar ele Está entendendo? Jesus abraçou ele assim Carismaticamente Disse Responde a coisa para mim Tu me amas? Ele Amo senhor Eu amo Aí Jesus olhou para ele A gente se ama né? Puxou Pedro Vem cá Pedro Tu me amas? Senhor o que é isso? Eu te amo senhor Eu te amo Eu te amo Quando ele vai saindo Jesus puxa a terceira vez Pedro Tu me amas? Pedro não disse mais nada Não falou te amo Ele olhou nos olhos De Jesus e gritou Chorando Eu lá preciso te dizer nada Tu sabes de todas as coisas Em lágrimas Quando ele disse em lágrimas Tu sabes de todas as coisas Jesus disse Agora sim Apacenta as minhas ovelhas Quando Pedro respondeu em lágrimas Sem falar te amo Jesus disse Esse é o verdadeiro amor Pedro E Madalena de Magdala Quem não se lembra? Lá vai Madalena de Magdala Com vaso de alabasto Eu vou banhar o meu Jesus com perfume Ele está morto Mas eu sei que aquele odor desagradável Deve estar tomando conta daquele túmulo Então eu vou lá Daquela tumba Agora sim é tumba Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Passar perfume no túmulo de Jesus E quando ela chega lá A pedra está removida Ela olha o lençol Estava o lençol Que José de Arimateia comprara Está embrulhadinho Enroladinho Sabe? Bem organizado Até isso Incrível Ele embrulhou tudo bonitinho Embrulhou para o baiano Se ele enrolou para vocês Enrolou Embrulhou o lençolzinho Botou lá na cabeceira Tudo bonitinho Limpou Tudo bonitinho Deixou lá Maria olhou Maria de Magdala Madalena olhou E está vazio Ela entrou em pânico E sai correndo Gritando Cadê? Cadê? E viu um homem Que para ela Era um jardineiro O suposto jardineiro Ela foi até ele E disse Senhor Você que cuida Desse jardim aqui Tu que estás Entre as flores Oh jardineiro Para ela E disse Maria Maria Porque choras Maria Quando ele Falou Maria Maria Ela disse Eu conheço Essa voz Ela caiu aos seus pés E o adorou E o que fez ele Se manifestar A ela As lágrimas As lágrimas Tira a teofania De Jesus O que é teofania? Teo Deus Fania Escondido Deus escondido Então as lágrimas Faz Deus se manifestar Tu queres que Deus Se manifeste? Então chora Em nome de Jesus De Nazarene Glória Glória a Deus Segundo de Reis Capítulo 8 Versículo 11 Está claro E chorou O homem de Deus Como ele Deus chorava A mesma Bíblia Diz queridos irmãos Em Gênesis Capítulo 37 Versículo 35 Que Jacó chorava Querendo descer A tumba fria Porque de José Seu filho Que na sua cabeça Estava morto A mesma Bíblia Diz queridos irmãos Em Hebreus Capítulo Número 12 Versículo 17 Está claro 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 Com lágrimas O buscou A mesma Bíblia Nos revela Claramente Em Neemias Capítulo 1 Versículo 4 Está escrito assim Sentei-me E chorei Quando ouvi Essa história A Bíblia Nos revela Queridos irmãos Queridas irmãs Lá em Romanos Capítulo Número 12 Número 12 E versículo Número Se não me falha Memória 15 Está escrito assim Chorai Com os que choram E primeiro Segundo Coríntios Capítulo 2 Versículo 4 Também está escrito Todo povo Chorava Amados irmãos Queridas irmãs As lágrimas Comovem o coração De Deus Quem é que não se lembra De Ezequias O rei que estava Predestinado a morte O rei que sabia Que não iria descer da cama Que aquela enfermidade Era para a morte A Bíblia diz Que ele virou Seu rosto Para a parede Começou a chorar E Deus Pratou Dizendo As tuas lágrimas Mudou os meus planos Tu tens 15 anos De vida acrescentado Quem acredita nisso Levante a mão E glorifique Ao Senhor Amados Os grandes homens Da Bíblia Foram chorões Vocês estão ouvindo? Os grandes homens Da Bíblia Foram chorões Os grandes homens Da Bíblia Foram chorões Davi Obrigado querido Davi chorava Ao extremo Está escrito E subia Davi Pela subida Das oliveiras Andando E chorando A própria Bíblia Nos revela No livro de Salmos Capítulo e versículo Eu digo depois Diz a Bíblia Aquele que sai a semear A preciosa semente Com lágrimas Voltará trazendo consigo Os seus móios Em alegria Amados irmãos Queridas irmãs Dobre a sua atenção Para entender esse mistério aqui As lágrimas Mudam Cambeia O coração de Deus Muda As lágrimas Faz O Cristo Teofânico Se manifestar As lágrimas Faz com que Deus Se levante do trono A Bíblia nos revela Que lá em Israel Tinha uma mulher Orava Mas como ela orou Deus Livra-me da vergonha Das mulheres Deus Livra-me da vergonha Das mulheres Todo ano Ó Deus A cumbina De meu marido Eu cana Dá um filho Para ele E quando é que eu Terei um filho Também Deus me dá o prazer De amamentar Mas Deus Ouvia Mas não respondia Até que um dia Ela disse É hoje E ela começou A molhar A casa de Deus Com lágrimas Mas ela molhou A casa de Deus Com lágrimas Ela não pediu Mais nada Não falou Mais nada Diz a Bíblia Ela só gemia E chorava Ana Só gemia E chorava E mais nada Ela não falou Mais nada Só gemia E chorava A ponto do sacerdote Pensar que ela estava Embriagada A ponto do sacerdote dizer Tu não tens vergonha Porque vens A casa do meu senhor Embriagada Com teu vinho Ela levantou E disse Meu senhor Não me tenhas Como uma filha De Belial Não me tenha Como um israelita Rebelde Eu não estou Ébria Eu estou Angustiada Por isso não tenho Palavra Só sai lágrimas Meu senhor Tu não sabes Do meu sofrimento Meu senhor Ela poderia Agredi-lo Dizendo Porque me julgas Filho do diado Que sacerdote Tu és Coisa nenhuma Mas muito pelo contrário Ela disse Meu senhor Não me tenhas Como uma filha De Belial Eu estou Simplesmente Derramando-me Nos pés Do senhor Eu careço De um filho Só isso Aí o profeta Olhou pra ela E disse Eu profetizo Não mais Precisarás pedir Filho Porque Deus Escuta A tua petição Ela chegou em casa E teve festa E a festa Foi tão boa Que nove meses depois O menino nasceu E como se não bastasse Ela pega este menino E leva de oferta Para a casa de Deus Samuel E Deus aceitou O menino Como oferta E ele Foi apelidado De O homem Do duplo Ofício Profeta E sacerdote Amados Eu vos saúdo Com a bendita Paz do senhor Poder tomar O assento Amados Eu disse ontem A noite Dei uma notícia Que é bem mais nova Que o jornal Que vai sair amanhã Bem mais nova Mas o senhor está falando Hoje A notícia é mais nova Que o jornal de amanhã É O jornal de amanhã é novo Mas a notícia Mas a notícia Que eu vou dizer agora É mais nova Que o jornal Que vai sair amanhã Jesus está vivo Amados Eu falei com ele hoje Ele está vivo Diga isso para a pessoa Que está do seu lado Jesus está vivo Falei com ele hoje Aleluia Acredite Após este culto A sua vida Nunca mais será a mesma Eu quero que você Acredite nisso A bíblia diz o seguinte Crede nos meus profetas E prosperareis Tá bom Pois eu estou profetizando Que após este culto A minha A tua A nossa vida Nunca mais será a mesma Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Eu vim aqui Não somente Para Gastar o tempo Não Eu vim aqui Para ouvir Deus falar E eu trouxe aqui Hoje Mas trouxe mesmo Sem cerimônia nenhuma Eu trouxe hoje Catástrofe Desgraça Derrota Tudo de ruim Eu trouxe Para deixar nos pés de Jesus E eu quero levar tudo De vitória 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 Hoje eu vim Barra ganhar Eu vim trocar Eu vim barra ganhar Tá Eu vim barra ganhar E você sabe que Jesus A barra ganha dele É completamente diferente Os grandes barra ganhadores E mercadores Geralmente trocam Ganhando Tá E por incrível que pareça Jesus também ganha Mas geralmente você traz Derrota Ele dá vitória Você traz luta Ele te dá uma grande Vitória Mas vitória mesmo Você traz dívida Ele te dá A quitação da dívida Tu traz o nome mais sujo Que é puleiro de galinha Nome no SPC Serasa E diz volta Tá tudo limpo Amado Você traz enfermidade Ele te dá cura Hoje eu vim barra ganhar Eu vim barra ganhar Com Jesus aqui hoje Olhe para sermão E diga hoje Amanhã de barra ganha Vai Vamos barra ganhar Felizes são os que? Quem disse isso? Quem disse isso? Jesus Jesus No monte Da bem-aventurança Ou o sermão da bem-aventurança No monte das oliveiras Jesus disse que aqueles que choram São felizes Porque eles serão Consolados Você acredita nisso? Amém Primeiro livro do novo testamento Capítulo 5 Versículo 4 Vamos para o último livro Do novo testamento Também capítulo 5 E também o versículo 4 No primeiro livro Do novo testamento Capítulo 5 Versículo 4 Lemos que temos que chorar O último livro Do novo testamento Também capítulo 5 E também o versículo 4 Diz assim E eu chorava muito Porque ninguém For achado digno De abrir o livro Nem de o ler E nem de olhar para ele Por isso eu chorava muito Versículo 5 E disse-me um dos anciãos Não chores Eis aqui no leão Da tribo de Judá A raiz de Davi Que venceu Para abrir o livro E desatar Os seus sete selos Lá em Mateus Felizes são os que choram E Jesus está dizendo Chorem à vontade Lá em Mateus Jesus está aconselhando A chorarmos Ele está dizendo Não poupem Mas chorem mesmo Porque quem chora É feliz Disse Jesus Já que em Apocalipse Aparece um dos anciãos Dizendo Não chores E aí Chora ou não chora? Em Mateus Jesus disse Chora Em Apocalipse O ancião diz Não chora E todas as duas expressões Estão na Bíblia E aí queridos É para chorar Ou não? Dobre a sua atenção Por bondade queridos Parece até um paradoxo Um versículo Manda chorar O outro diz Não chores E eu tenho certeza Que quando o ancião Disseram Não chores João disse Chora não? Não Eis aqui o leão Da tribo de Judá Piorou Começou a chorar mais ainda Que eu duvido Se Jesus tocar em um dos crentes Aquele Não grita Não chora Não fala em língua Como é que não chora? Amados A Bíblia está recheada De versículos bíblicos Concernente a lágrimas Concernente ao inefável Dom de chorar Escuta esse mistério Basta dizer Que lá nos céus Existe um livro Especialmente Para escrever Concernente As nossas Lágrimas E a Bíblia diz Que quando chegarmos lá Ele enxugará De nossos olhos Todas as nossas Lágrimas O adagio Popular e fora Diz O homem que é homem Jesus disse Esqueçam desse adagio Chorem A vontade Quando eu era pastor Numa cidade Muito pobre Tínhamos uma congregação Lá bem na roça Lá na área Rurícula Lá no meio do mato E tínhamos um crente Lá Ele permanece Ao pé da cruz Irmão Francisco Borges Velhinho